Em Belém nasce a família Santuário da Vida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa noite a todos Boa noite Queridos irmãos e irmãs Hoje nós estamos mais uma vez reunidos Para darmos continuidade ao segundo dia da nossa novena Em preparação para o Natal do Senhor Nós queremos pedir a Jesus que Ele nasça em nosso coração Preparemos-nos, abramos o nosso coração Fazemos de nossa vida, do nosso coração Uma manjedoura para acolher o Senhor Jesus Que Ele transforme o nosso coração em um coração de carne Um coração dócil E neste segundo dia O tema é Família Santuário da Vida E nós queremos então acolher neste dia A pastoral familiar da paróquia Bom Jesus Aqui da cidade ao lado do Potim E também a pastoral familiar da paróquia Santana de Roseira Ambas igrejas pertencentes a nossa querida Arquidiocese de Aparecida Cantemos De tal modo Deus amou De tal modo Deus nos ama De tal modo eu também quero amar De tal modo Deus amou De tal modo Deus nos ama De tal modo eu também quero amar Com o seu livrinho em mãos Nós queremos rezar hoje a página 7 Então você é convidado a abrir o seu livrinho da novena de Natal Você também é convidado a nos enviar uma foto sua Marque-nos lá no Instagram Pela hashtag eu no presépio E durante a nossa celebração Nós iremos então apresentar a sua foto A sua participação Hashtag eu no presépio E assim damos início a nossa celebração Cantando o cântico que está no nosso livrinho Número 9 Sagrada família de Nazaré Maria Jesus e José A minha missão é gerar vida nova Viver o perdão E amar sem medida Partilhar a vida e repartir o pão Com par de alianças Num só coração Sagrada família de Nazaré Maria Maria Jesus e José O Pedro perfeito de doação Ajude as famílias em sua missão Nos ajudará a rezar Neste segundo dia da nossa linda novena O missionário redentorista Padre Camilo Júnior Que trabalha nos meios de comunicação Na TV Aparecida E também faz pastoral no santuário Com ele os ritos iniciais Caminhando com o Senhor No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Temos graças ao Senhor Que nos chama em seu amor A construir a família Santuário da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor A luz rompeu a escuridão E trouxe o novo dia O dia de vossa paz O dia de nossa humanidade O dia em que o vosso Filho Veio ao mundo Seu Natal Nossa alegria A vida jubilosa Fez ressoar a melodia Glória a Deus nas alturas Glória aos que fazem da vida Bendita um santuário Assim As famílias se reúnem No dia do Natal O dia em que o céu e a terra Pararam para contemplar em Belém No presépio Um menino Frágil E encantador Bendita a família Que se inspira na família de Nazaré Para ser o santuário da vida Amém 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 Ao Deus Senhor Aclamai-o com fé e amor A Sagrada Família Com amor E amor de esperança Acolhamos as capelinhas Com a Sagrada Família Trazidas Por várias famílias Amém Com o coração Tão pleno de amor e repleto de alegria, a página 7 do nosso livreto, vamos fazer o nosso louvor, o louvor da família. Tão bela é a vida, muito mais bela que a brisa da manhã, tão suave a tocar a relva verde, tão cheia de vida. E a planta visejante e a flor do jardim, dançam alegres e agradecidas. Assim pode ser a vida do casal em harmonia, que vive a comunhão. É o amor que faz a família ser santuário da vida. O amor ali vivido e os sentimentos comprometidos pela causa da vida, alcançam os filhos e vencem o egoísmo. O amor verdadeiro sempre será dom gratuito, pois é assim que Deus nos ama. Quem não ama por inteiro, não poderá amar nem mesmo um só dia na vida. Ó família bendita, santuário da vida, bendita seja. Amém. A palavra de Deus nos une, a palavra de Deus, ela tem de ser íntima do nosso coração. Bendito seja o dia em que entrardes em nosso mundo e armastes vossa tenda no chão que pisamos. Muito mais ainda, em nosso coração, decepcionastes os intransigentes que não souberam vos encontrar naquela criança frágil e sorridente. A afastanha de nossas famílias, o medo e a insegurança, para que unidos na esperança, sejamos santuário da vida. A página 40 do nosso livrinho, vamos aclamar a palavra de Deus cantando. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, Senhor, e luz para o meu caminho. Lampada para os meus pés, Senhor, e luz para o meu caminho. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, Senhor, e luz para o meu caminho. Lampada para os meus pés, Senhor, e luz para o meu caminho. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queiram sentar-se. Fraternalmente, saúde o meu confradi, o irmão Marco Lucas. Agradecemos hoje a presença e a participação em nossa novena da pastoral familiar da paróquia Senhor Bom Jesus do Potim e da paróquia Santana de Roseira, da Arquidiocese de Aparecida. Também a presença das religiosas, as irmãs de Santa Catarina de Alexandria e os nossos queridos leitores do santuário. Segunda noite da nossa novena de Natal. Uma luz já começa a acender o nosso coração. O Cristo se aproxima. Ontem, nós refletíamos o tema. O tempo do namoro, o tempo do noivado, é tempo de construir o amor. O namoro e o noivado, é um tempo que tem que ser levado a sério. Não é tempo de brincar com os sentimentos dos outros. Não é tempo de apenas querer curtir. É tempo de assumir a vocação para amar. E hoje, nós olhamos para a família, que vem de um bom tempo de namoro, um abençoado tempo de noivado, onde diante do altar, o homem e a mulher começam um novo lar. Uma casa construída sobre a rocha. E a rocha é a palavra do Cristo. Toda família é santuário da vida. A leitura da carta de São Paulo aos Coríntios dizia E que ninguém destrua o santuário de Deus. Tua família é o santuário da vida. Que o mundo não destrua a grandeza sagrada do amor que você reza dentro de casa. Por isso, como famílias cristãs, nós precisamos redescobrir o que precisamos ter em nosso lar para verdadeiramente sermos um santuário. Não é só um título que a nossa casa recebe. Nós somos a igreja do lar. Nós somos o santuário da vida. O que precisamos viver em nossa casa como família para que Cristo, a vida, possa acontecer no coração de você que é pai, você que é mãe, no coração de todos nós que somos filhos. Quais são as características de um santuário? Um santuário é lugar de acolhida, não é? O santuário é lugar de acolhida, a família tem que ser este lugar de acolhida. Acolher os seus, acolher quem bate a porta, acolher aquele que busca em nosso lar uma palavra de fé e um gesto de amor que devolvam esperança. Qual outra característica bonita do santuário? É lugar de? O santuário é lugar de? Oração. Como anda a oração dentro da sua casa? Pais, vocês rezam com seus filhos? Vocês ensinam os filhos a rezarem? Ou deixam para a catequista fazer isso? A família é santuário, porque é na nossa casa que nós aprendemos a ter fé. É na nossa casa que nós aprendemos a viver todos os dias o mandamento do amor que Jesus nos deixou. É ao redor da mesa da nossa casa que nós aprendemos a grandeza sagrada de partilhar a vida. Como fazemos isso na comunidade? Ao redor do altar, a mesa de Deus, Cristo se faz dom de amor para nós. Como você pai e mãe tem sido dom de amor na vida dos seus filhos? Quando a gente fala que a família é santuário da vida, em alguns lugares é triste olhar e perceber que muitas famílias já não vivem mais a fé. Pais não rezam mais com os filhos, filhos não pedem mais a bênção para os pais. Como nós vamos escolher o caminho da verdade e do amor, se nós filhos não deixamos a palavra, as mãos e o coração dos nossos pais serem bênçãos que nos conduzem para que escolhamos o caminho do bem, da justiça, da verdade e da santidade. Eu me recordo no passado, na hora do almoço, principalmente no domingo, toda a família se sentava ao redor da mesa. Ali não se partilhava só o macarrão, a maionese ou o frango assado. Ao redor da mesa a família partilhava a vida. Contava as alegrias, falava das dificuldades, a família rezava. Mas quando entrou a televisão dentro da casa, não que ela seja o mal, mas a gente acabou usando o mal, todo mundo saiu do redor da mesa e foram para o sofá. Começaram a comer vendo TV. Agora então pior, chegou a internet, todo mundo com o celular na mão. Eu até vejo famílias reunidas ao redor da mesa para o jantar, mas ninguém fala com ninguém, porque todo mundo come, digita, come, digita, come, digita. Às vezes nós corremos o risco de morar numa mesma casa e nem mais sabermos como anda o rosto do nosso pai, como está o rosto do nosso irmão. Olhamos tanto para a tela de um celular, que deixamos de contemplar o rosto do Cristo, na face do pai, da mãe, dos filhos e dos irmãos. Vamos então resgatar a dignidade da família como santuário da vida. Vamos gastar tempo com as pessoas. Em vez de ficar tantas horas alisando a tela de um celular, abrace mais o seu pai, converse mais com o seu filho, né? Faça um carinho na face do seu irmão. Daí nós vamos entender a grandeza e a importância do amor dentro da casa. A família é santuário da vida, porque lá nasceu Jesus, amor. Que o amor esteja presente em todos os momentos, na refeição, no descanso, no passeio e na oração. Que bom seria se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e os pais fossem José, e que os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Um pequeno momento de silêncio. Reze em seu coração a grandeza sagrada de saber que sua família é santuário da vida, santuário de Deus. A página 8 do nosso livrinho, vamos entoar a ladainha do advento. Sabedoria, aleluia, vem nos renova, maranata, nosso desejo. Aleluia, aleluia, nosso anseio, maranata, o prometido. Aleluia, aleluia, nosso Messias, maranata, os dos profetas. Aleluia, 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 ao esperado maranata, luz das nações. Aleluia, aleluia, luz das trevas, maranata, ressuscitado. Aleluia, 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 Senhor da glória, maranata, o desejado. Aleluia, 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 amado maranata, entre nós. Aleluia, 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 dentro de nós. Aleluia, dentro de nós, maranata. Todos nós trazemos em nossos corações muitas preces, muitos pedidos. E nós queremos apresentar todas essas preces, tudo que a palavra nos possibilitou a ouvir e a refletir. Agora então, queremos que tudo isso torne-se prece. Senhor Deus, vosso Filho apareceu entre nós, sem casa, sem bagagem, sem nenhum bem para se sustentar. Vosso Filho é o pobre de Nazaré e quer nos enriquecer com seu amor sem fim. Por isso, após cada prece, rezemos juntos. Ó Jesus, fazei de nossa família um santuário santo e bendito. Quando desanimarmos diante das muitas dificuldades da vida, na insegurança e na incerteza, nós vos rogamos. Ó Jesus, fazei de nossa família um santuário santo e bendito. Quando outros pensamentos e desejos, quando outros pensamentos e desejos relativos e passageiros quiserem roubar o lugar do amor verdadeiro, nós vos rogamos. Ó Jesus, fazei de nossa família um santuário santo e bendito. Além destas preces, queremos acolher com carinho as intenções que nos foram enviadas. pela família dos devotos. Você também pode entrar em contato conosco pelo 0300 210 1210 e enviar a sua intenção. E agora um colaborador do Santuário Nacional vai apresentar um relato para esta noite e depois vai depositá-lo no altar de Jesus. Apresentamos as intenções das famílias dos devotos. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, quanto alegria em saber que vós estáis ao lado de nossas famílias. E por isso, Senhor Deus, Pai Santo, quanto alegria em saber que vós estáis ao lado de nossas famílias. E por isso, nos destes vosso Filho, por meio de Maria e José, nós vos agradecemos, hoje e sempre. Amém. E todos em pé, como família, santuário da vida, a importância da oração no lar, rezar ao redor da mesa da casa, que ela nos traga para o altar, e que o amor do altar, nos faça voltar para celebrar o amor na mesa do lar. Na oração, que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que saias nos céus. Senhor Deus, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A página 9 do seu livreto, nós queremos rezar Minha Família, Minha Vida, Minha Paz. Repletos de esperança, rezemos por nossas famílias. Ah, se minha família fosse igual à de Jesus, que nenhum berço tinha onde ser colocado depois de nascido. O presépio é fonte de inspiração para vivermos na união e na paz, sem falsidade ou distinção. Se olhássemos para o presépio cada dia, seríamos em nossa família um santuário vivo, um lugar digno para o ser humano. Belém está presente em nosso coração, pois foi no presépio que nasceu o primeiro santuário vivo e bendito. Foi Belém a porta que se abriu para toda a humanidade, e quem por ela passar não vai conhecer o sabor da morte, mas sim o da vida. Bendita seja Belém, bendita seja Nazaré, benditas as famílias que tudo fazem para serem o santuário da vida. Amém. Sentados, agora vamos acolher com carinho e atenção o testemunho desta nossa segunda noite da novena de Natal. A página 9 do seu livreto, você poderá então acompanhar. Marcos e Marli viviam muito bem, até que uma crise começou a despontar em seu relacionamento, acompanhada de uma dificuldade financeira forte. Tinham duas filhas adolescentes, mesmo diante das dificuldades, disseram um ao outro que iriam resolvê-las juntos, e que nada diriam para ninguém, nem para as filhas, nem para os pais. Venceram, tornaram-se muito mais unidos, reconstruíram o relacionamento e a economia necessária para o bem-estar da família. Estão felizes até hoje. Poucos conhecem sua história, além dos filhos e parentes próximos. Como você enfrenta suas dificuldades matrimoniais? Desiste logo ou procura resolver com maturidade? Para que sua casa seja de verdade um santuário, olhe sempre para o presépio. E como este casal, José e Maria, acolheram Jesus, você como pai e mãe, acolha o Cristo e ofereça o Cristo aos seus filhos todos os dias. Assim o amor em nosso lar vencerá. Nos coloquemos de pé, para que revigorados no Senhor nesta segunda noite da novena, sejamos a partir deste altar enviados de volta para o nosso lar, e que lá construamos um lugar de paz e de fé, onde o amor de Deus sempre renasce em nosso meio. O Senhor faça cair do céu, como está chovendo, um sinal bonito da graça de Deus, uma chuva de bênçãos e graças sobre a sua família e sobre todas as famílias que labutam na vida. O Senhor lhes dê a força necessária para viverem com esperança e alegria. Deus nosso Pai, nós esperamos a vinda do vosso Filho Jesus. Que seu Natal restabeleça a nossa família na coragem de viver com alegria, na solidariedade, na união, no perdão, no diálogo, para vencer as dificuldades e se alegrar nas conquistas, tornando-se santuário da vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Intercedei por nós ao Pai de amor, ao Maria e José, e alcançai a bênção para nossas famílias, para que sejam santuários plenos de vida, de alegria e de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a força do amor do Senhor por nós, nos toque profundamente e nos faça como famílias, felizes e agradecidas. Amém. Assim seja. E nós queremos agora então, dar um viva bem forte à Sagrada Família. E uma belíssima salva de palmas. Viva a Sagrada Família. Viva a Sagrada Família. Viva o Natal do Senhor. Muito obrigado a vocês que estão aqui na Basílica Histórica, por rezar esse segundo dia da nossa novena. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelos meios de comunicação. Nós queremos lhe agradecer e também fazer um convite. continue sintonizado à nossa feliz programação. Agora em seguida, virá o Santo Terço com o Padre Antônio Maria. À página 39 do nosso livrinho, cantemos o Cântico 1 como encerramento desta segunda noite. Amém. Família azul, não se anor. Amém. Família azul, não se anor. Vamos abrir nossas portas. Menino Deus quer entrar. Família azul, não se anor.